Os receios de uma extensão regional do conflito entre Israel e o Hamas se multiplicaram após as explosões que mataram dezenas de pessoas durante uma procissão no Irã. O Irã acusa Israel de ser o responsável pelo ataque. De acordo com a última recontagem das autoridades do país, 95 pessoas morreram no atentado e mais de 280 ficaram feridas. A multidão estava reunida para relembrar os quatro anos da morte do general Qasem Soleimani, alvo de um ataque americano em janeiro de 2020. Segundo as autoridades, pelo menos duas explosões foram registradas em um intervalo de 10 minutos. Autoridades classificaram o incidente como um ato terrorista e acusam Israel e Estados Unidos pelo ocorrido. O Washington negou o envolvimento e disse que não tinha razão para acreditar que Israel tivesse algo a ver com isso. O ataque acontece em um momento de grande tensão no Oriente Médio. Nesta semana, o vice-líder do grupo Hamas, aliado do Irã, foi morto durante um atentado com bomba em Beirute, capital do Líbano. Os Estados Unidos confirmaram que Israel executou o ataque que matou Sali Awarouri. O conflito entre o Hamas e Israel intensificou as tensões na fronteira entre o Estado Hebreu e o Líbano. Mas é a primeira vez que o bombardeio atinge o sul da capital libanesa desde o início da guerra. E o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque no Irã. A mensagem foi confirmada num aplicativo de mensagens usado pelos terroristas. Para repercutir as últimas notícias do conflito, eu converso agora com Ricardo Cabral, professor de Estratégia e Segurança Internacional. Ricardo, boa tarde. Obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. Quais seriam os interesses do Estado Islâmico em cometer um ataque como esse no Irã? Boa tarde aos espectadores do Conexão Record. É sempre um prazer estar aqui. Bem, nós estamos vendo que o noticiário está recheado de notícias, né? E hoje o Luíses, o Daesh, que é um certo chamá-lo, o Estado Islâmico, entra nessa equação. Ele entra como um daqueles aliados, por incrível que pareça, dos sunitas que estão agora a responder às seguidas agressões vindas de Teherã. Vou lembrar que muitos desses ataques contra o Israel estão sendo feitos por aliados iranianos, são próxios iranianos, claro, além dos interesses próprios dos palestinos, do Hamas e do Hezbollah. Mas o Irã tem usado a sua rede de próxios, de aliados, para atacar o Israel e, a favor dos seus interesses, expandir a sua influência no Oriente Médio. Por outro lado, países como a Arábia Saudita, o Emirado dos Árabes e outros países que são, vamos dizer, sunitas, apoiam outras organizações terroristas também, que têm objetivos semelhantes. Ou seja, expandir sua influência e, ao mesmo tempo, combater a influência iraniana. E, claro, que isso atende aos interesses, essa briga entre sunitas e chiítas, atende aos interesses de Israel e dos Estados Unidos, que são aliados dos sunitas. Agora, Ricardo, esse episódio, esse ataque no Irã, causa ainda mais preocupação sobre uma possibilidade de ampliar esse conflito que a gente já está acompanhando há meses no Oriente Médio? Bem, o transbordamento já aconteceu, né? Se nós formos ver, o que é que eu posso falar sobre isso? Por exemplo, nós temos os rotis atacando ali a partida do Iêmen, do Babel Mandad, e atrapalhando o comércio mundial. Cerca de 30% do comércio, dos mercantes que passam pelo canal de Suez, já estão desviando a rota. Isso já é uma evidência. Os ataques contra as bases americanas na Síria e no Iraque, é outra evidência. O ataque, por exemplo, tivemos um ataque hoje pela manhã na Somália. Ou seja, os somalias, os piratas somalias, voltaram a atacar o comércio que passa por ali, que os navios começaram a passar com maior intensidade. E as patrulhas que estavam ali, parte delas, foram desviadas para ficar em frente ao Iêmen, principalmente ali em frente ao Iêmen. Outra coisa que nós podemos ver são os ataques realizados no território indiano, por aliados do Irã, os xiítas que tem lá no Irã. Então, nós já estamos vendo esse transbordamento da guerra. O ataque direto contra o Irã é mais um episódio. Aqui a gente não reporta muito a mídia, a nossa mídia ocidental não dá muita importância, ou então também não tem muito acesso. Mas o Irã é algo de atentados corriqueiramente, seja pelos curdos, azérios, ou então lá na área tribal, na fronteira com o Paquistano, inclusive com apoio do serviço de inteligência paquistanês. Então, nós estamos vendo ali o que é comum. E é desse modo que Israel também utiliza esses grupos, por incrível que pareça, para, vamos dizer assim, molestar o Irã, deixar ele folgado, deixar ele sempre atento. Isso também faz parte da guerra, dessa guerra de agressões, tanto ao vivo, tanto descoberto, como nós estamos vendo na faixa de Gaza, na Cisjordânia, em Golã e lá na fronteira com o Líbano, como também das ações encobertas, que ocorrem no Líbano, na Turquia, aconteceram, como eu falei, lá na Índia, e que pode ocorrer a um alerta, ocorrendo pelas agências de inteligência, para atentados contra os israelenses e interesses norte-americanos e britânicos na Europa e nos Estados Unidos. Ricardo, eu quero que você possa fazer uma análise sobre a primeira notícia que eu trouxe aqui, sobre o Oriente Médio, dessa decisão do Egito em suspender a mediação de um cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Isso deixa claro que está cada vez mais difícil uma pausa nos ataques nesse conflito? Olha, assim, vamos, assim, colocando o Egito e a Jordânia são os maiores aliados israelenses. E a Jordânia já abandonou qualquer possibilidade de mediar um acordo desde cedo. O Egito, ainda com o Catar, se empenhou muito disso. Mas acontece que o Egito tem sido constantemente bypassado, né, inclusive pelos israelenses. Os israelenses normalmente avisavam aos egípcios, olha, as ações, olha, estamos aqui fazendo, vamos tomar medidas contra o resbolar, eles avisavam. E esse tipo de comunicação se interrompeu. Outra coisa foram algumas medidas israelenses de não permitir a entrada de caminhões, a caminhões, desculpa, humanitários, a reveria dos acordos feitos com o Egito. Além de outras situações, Israel está cobrando muito seriamente que o Egito controle os túneis que saem de Gaza e dão acesso ao Sinai, que mantém uma certa rede logística do Hamas lá. Então, Israel tem sido muito, cobrado muito isso em relação ao Egito, com relação a isso. Outra questão que a gente pode colocar é o afastamento de outros possíveis aliados do mundo árabe, como o Marroco, a própria Arábia Saudita, que estava se aproximando, devido à impopularidade da guerra que o Israel traça com o Egito. Desculpa, com o Hamas. Eu vou dar um número aqui, se você me permite. Hoje, números de hoje de manhã, 22.438 mortes, 57.614 feridos. O número de crianças divulgadas, eu não vou divulgar aqui, que é absurdo também, mas tem um número elevado de crianças, chega a milhares. Então, é uma coisa pavorosa a guerra. E os comentários israelenses estão, às vezes, com o mínimo inapropriados. A autoridade militar israelense falou, olha, está morrendo, estamos por um. Para cada militante morto, morre dois civis. Não está ruim, não. Os Estados Unidos mataram nove por um no Afeganistão e 15 por um no Iraque. Aqui a gente agora vai dirimir qual matança foi mais intensa. E fora os comentários, e fora as propostas de Israel de levar parte da população palestina para outros lugares. Ele já tentou esse tipo de negociação com o próprio Egito, para receber a população, outros países árabes e africanos. Inclusive, teve africanos que se dispuseram a receber refugiados. O que é um completo absurdo. Os palestinos têm direito àquela terra, temos tratados internacionais, temos resoluções do Conselho de Segurança da Única que não estão sendo respeitadas. Israel tem direito a se defender, mas já extrapolou de muito o seu direito de defesa, direito de resposta. Ricardo, como é que você vê essa análise, essa fala do Joseph Borrell, de que só a comunidade internacional é que pode, enfim, encontrar uma solução para pacificar essa região no Oriente Médio? Olha, eu acho difícil, porque estou esquecendo que quem é o principal aliado do Norte do Israel são os norte-americanos. Se os norte-americanos não toparem, Israel não topa. E, interessante, o que tem acontecido desde o 7 de outubro é que o Israel tem, muitas vezes, tomado iniciativas, tomado medidas à referência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, esse governo, o Biden, que é extremamente frágil, um governo fraco, com uma liderança muito fraca, muito inoperante, espantoso. Como, por exemplo, você tem um... até o secretário de Estado é um bom negociador, o Blinken, mas ele é comprometido, ele tem suas alianças e eles não conseguem mediar o conflito e não conseguem pressionar Israel. Israel faz disso o que quer, né? É, dificilmente, né, atores, o Ocidente vai conseguir pressionar Israel, não ser que a Rússia ou a China comece a pressionar fortemente, principalmente a Rússia, que tem uma relação muito próxima com Israel, tem, eu diria, até muito boas relações com os israelenses, de conseguir alguma coisa, porque os Estados Unidos estão se mostrando inoperante. está ali muito mais como um aliado, sem muitas escolhas com relação ao que Israel resolve fazer, só fornecer dinheiro, armamento, e fornece sem grandes problemas, porque passa tudo pelo Congresso americano. Obrigado pela análise, boa tarde e até uma próxima. Muito obrigado, boa tarde.